Fala, rapaziada! Hoje a gente tá aqui na praça pra tentar replicar os exercícios de animes na vida real. E pra isso, eu tô aqui com o meu amigo Mesquitinha e... Fala, galera! Douglas Flamino! Beleza? O vídeo que eu já fiz isso, hein? É pra desafio. É, tem que ser, né? Tem que fazer o desafio no meu canal também. Agora o nosso mais novo calistênico aqui, já tá um monstro, vai conseguir fazer o outro com a gente. Então, um monstro! Eu tô aqui pra ser a base mais possível das pessoas alcançarem, a pessoa mais normal, sabe? Os monstros e a pessoa normal. Preocupado, porque esse treino é difícil, cara. Tem os animes que os caras... Os caras é bravos, mano. É, a gente tá começando no primeiro nível, nível 1, então. A gente vai chegar até o nível 10. Vamos ver quem que vai conseguir chegar em todos os níveis, né? O primeiro exercício, então, vai ser o do One Punch, beleza? São flexões, abdominais e agachamentos. Faça 100 abdominais! Faça 100 flexões! E 100 agachamentos! Fazer esse daí, o desafio tem que raspar a cabeça, óbvio. É, o Mesquitinha vai ser o sacado, pra ficar mais da hora, então. Rapaziada, o segundo exercício aqui do primeiro nível, então, são os abdominais do Goku, mas o Mesquitinha quis fazer na paralela pra dar uma dificultada. Poxa, é aquela esteninha, rapaz. A gente vai fazer mais difícil com o anime. Até chegar no barco. É, aí acabou, né? Aí já era. Um, dois, três... Fazia tempo que eu não fazia isso, hein? Mas fechou, então tá fácil, por enquanto, né? Tá fácil? Só conseguiram fazer porque eles fizeram com o G2, entre em casa do Mesquitinha. É isso aí, ó. Galera, o Mesquitinha não tá satisfeito, ele quer fazer o agachamento explosivo aqui de novo. Bom, os caras agachamento normal, a véia da praça, de 83 anos, que tá fazendo ali, tá fazendo agachamento. É o primeiro nível, Mesquitinha. Não, a gente é o primeiro nível nosso, é a explosivo. Explosivo, então. Bora lá, você concorda com isso? Ah, lógico. Então tá bom. Aê, tá bom. Fácil demais. Bora pro próximo. Agora, segundo nível. Vamos ver o que que é, que eu nem lembro mais. Segundo nível, então, pra alegrar o Mesquitinha agora, mas é um pouquinho mais difícil. Eu não sabia que os animais curtiam tanto a calisthenia. É, pior que é só a gente calisthenia, né, véi? Calisthenia pura, aí vocês veem como calisthenia é importante. Exatamente. Se tá na emenda, é pra fazer. Domínio do corpo, domínio do corpo. Só vai ter um pouquinho de musculação também, você vai ver. Agora, a gente vai pra flexão com uma mão só, fechou? Fácil também? Boa sorte, né? Bora. Ó, tá levíssimo. Leve demais, pô. Ah, o Mesquitinha não tá dando não, véi. Tinha que trazer um cara da musculação aqui pra desafiar. É, por exemplo. Mostra que eu te ensinei direito. Abra a perna. Quero ver. Ó. Aê. Aê, boa. Ah, tá tranquilo. Eu achei que ele ia sofrer um pouco mais, mas tá me dando orgulho. Tá me dando orgulho, né? Aluno do Mesquitinha, né? É, tá ligado. A gente vai pro terceiro nível agora, que é o abdominal na barra, só que com o pé amarrado. Mas, a gente não tem corda. No caso, a gente vai segurar o coleguinha. Então, a vida do coleguinha, pra não dar traumatismo ucraniano, tá dependendo do coleguinha. Isso aqui é um teste de confiança. Isso. E um tem que confiar no outro pra dar certo. É boa eu não lembrar que você saiu da calistenia agora. É uma ótima hora pra lembrar. É, tem que confiar, tem que confiar. Nossa, que desgraçado. Dói muito o joelho, né, véi? Dói. Dói aqui atrás, véi. Dois, três, quatro, cinco, boa. Tá tirando um ondo, hein? E aí, deu mais abdômen ou deu mais o joelho? Muito mais a perna, né? Não tem um bom bar, né? Deu muito a perna. Então, agora, vamos pro quarto nível dos exercícios. E, Mesquitinha, esse aqui vai começar a ficar legal, ó. Qual aqui agora? Barra com uma mão só. E aí, fácil demais? Vamos ver, vamos ver. Não, 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 não. Pera aí, Mesquitinha. Barra com uma mão só, não com as duas. Como? Assim, ó. Ah, que isso? Mano, é que o segredo, ó, vou te contar. É dar uma roubadinha. Tipo, você vai pulando já, tá ligado? Aí você não deixa 100% estendido. Porque sair do zero, nem tem, Mesquitinha. Ah, só que aí. Tá mesmo assim, mano. É, ó. Ó lá, tá ligado? Aham. Ó lá, entendeu? Entendeu? E aí, Flamina? Flamina, vai ver. Ó, 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 é, bonito! Caralho! Não, surpreendeu, surpreendeu. Caralho! Eu achei que ele não ia conseguir, pô. O treino tá 100 e 6. É, não, detalhe, ele fez 106 barras antes de ontem, né? Tá moído. Tá moído. Qual o próximo agora? Agora nível 5, Mesquitinha. Só olha pra lá, ó. Tá vendo o que tem ali, ó? Uma corda. Uma corda, então. Você acha que é fácil subir? Depende de como. No Alicite. Eita! Pô, longe que é, velho. E aí? Mas eu quero ver o Flamina subir a corda na Alicite. Quero ver você! Não garanto, não. Pô, eu quero ver ele subir com esse peso todo aí. É mesmo, né, velho? Será que vai sair? Ele sobe com os nossos 166 e pouco. Ó, agora a gente vai testar a resistência da corda. Vai ser mais difícil do que eu pensei, hein, mano? Sendo bem sincero. É nada. Quando você olha aqui, você fala, caraca, o negócio é alto, eu tenho que ir 4 metros. Irmão, pra subir tá de boa, foi uma descida que você vai estar cansado. É, a descida vai ser... Ah, só soltar, não é tão alto. É, só soltar. Vamo lá. Ó, o Kylian. Oxe, tá rápido. Nossa, pega de boa. Olha, fazemos umas barris. Gostou. Pô, meu macaco. Nossa, esse aqui tá bem, então tá fechista. É, rapidão. Ele bateu a mão em cima? Tinha que bater? Não, não. Ah, pela velocidade que ele subiu, isso não é... Não é a pedido. Tá querendo me desvalidar. Tentando desvalidar ele aqui. Ó, rola. Boa, boa, boa. Bateu ali, hein? Boa. Bateu ali. O que você quer fazer com isso quando eu bati? É, o do Flamino valeu. Do Flamino valeu. A gente gosta de bola grande. Opa. Começou a gravar na hora certa. O próximo desafio é com maçã. Porém, a gente não tem maçã. Cadê o tabela? Não tem maçã. 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 Tá lá, não tem maçã. Tá lá, não tem maçã, tá ligado? O Flamino gosta de bola grande, que ele falou logo agora há pouco, né? Ele quer duas bolas grandes, gente. Três, né? Três, três. Eu acho que o Flamino poderia começar nesse, velho. Bora, bora. Cadê o outro? Roubaram o Coco. Achei o Coco. Coco, volta aqui. Nasceu. Nasceu. Caramba, é difícil. É, é aqui, ó. Também essa cabeça de mirim que ele tem, ó. Faz o seguinte, coloca no ombro, aí depois alguém por último. Tá, vai ser bem difícil. Vai. Parece aquelas aulas de... Mano, não tem controle algum sobrequilibração. Pô, acredito que depois de todos os desafios... Não tem como. Um pouco que isso é seu Coco, velho. A maçã é menor, seria a mais fácil. É verdade. O Coco, ele é muito redondo. Vamos ver o Nesquitinho. É difícil porque minha cabeça, ela é minha... O Bal? Balabares, então. Balabares é fácil. O Coco! O Coco eu nunca tentei, né? Nesquitinho no Balabares. Ficou perigoso ali, ficou perigoso. Tive que me afastar. Resumindo o desafio mais difícil até agora. Calma aí que o Flamino vai conseguir agora, hein? Uou! 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 Caramba! Flamino! Conseguimos! Aí, passando essa fase, ele representou no S3. Representou no S3. No equilíbrio um pouco, mais o Balabares. Representante do desafio aqui, conseguiu. Colocar o Coco na cabeça, equilibrar. Mano, olha o domínio que ela tem. Até agacha. De boa, pô! Mano! Como assim, velho? Isso é talento de quem é cearense. Todo mundo nasce pensando. Cearense não me odeia. Eu realmente sou cearense. Caraca, mano. Ficou aí. Mano do céu, velho! Pô, de verdade. Essa cabeça é diferente, mano. Agora a gente vai no sétimo nível. A gente vai fazer rosca com uma mão só. Beleza? Quanto você aguenta na rosca? Quanto você aguenta na rosca, mesquitinho? Não sei, eu não gosto de fazer essa escolha. Eu acho que de nós três, o que mais aguenta na rosca é você. Em distância, assim, tá ligado? Aguenta bem na rosca. Vai ter até um vídeo meu no Instagram, né? Mostrando quanto eu aguento. Quem será que aguenta mais nas costas também? Mesquitinho é bom de barra. Bodybuilder é bom essas coisas. Ó, isso aqui são os pesos normais pra fazer bíceps, né? 250kg pra aproximar. É, aproximadamente 250kg. Mesquitinho calculou mais ou menos aqui. Segunda hipotenusa da raiz quadrada. 24 por 2. Vai ser ruim. Vamos lá, hein? Sem balanço, tá? Cara, eu tinha que ir pra isso aí, velho. É, sem balanço. Sem roubar, né, cara? É, sem roubar. Caralho, você tá chico, você que massa? Não é fácil, não é? 240kg. Não é? Pouco peso não, velho. Vai lá, Mesquitinha. Mostra que você também tem um espírito bodybuilder. Tá de conta que tá valendo um milhão de reais, velho. Não, você tá zoando, Mesquitinha? Não vai, não vai. Tá sério? Sério? Júlio, mano, não vai. Não vai mesmo? Não vai. Não, tem que ter mais uma vez, pelo menos o fato que você tentou, pô. Então não precisa ter caráter, querido. É uma coisa da roubadinha da... Ah, Mesquitinha, não é roubadinha, não é roubadinha, não é roubadinha. Não vai, mano. Ah, Mesquitinha. É isso, pô. Não vai, mano. Até a câmera consegue aqui, velho. Ah, foi o que eu vou fazer, então? Vai, câmera. Vai, câmera. Saca, saca. Ooooo, ooooo! Então vai ter que sacar! Pra quem não conhece Gamarin aí ó, youtuber de Minecraft. Pra quem não conhece Gamarin aí ó, youtuber de Minecraft. Vai, minuto, vai, vai, vai. Quase, quase, quase. Então eu acho que tem menos de 30... Ó, o Mesquitinha, aí ó, tá fingindo, galera. Não, pra mim, conta. O Mesquitinha é muito ator, pô. Oitavo nível agora é o Squat Press. Ou seja, a gente vai ter que pegar uma barra, tipo, ficar agachado. Fazer isso aqui, ó. Beleza? Então é força e equilíbrio. E torcer pra não quebrar a coluna. É, vamos lá fazer um exercício de CrossFit agora, que é minha especialidade, né, Mesquitinha? É. CrossFit inteiro nato, rapaziada. Vixi, é difícil, mano, tá com dificuldade. É, não é tão fácil, não. O equilíbrio parece bem. Falou que é fácil, mas é meio ruim, porque, tipo, mano, você tem que deixar atrás das costas e, tipo, empurrar e equilibrar e você fica meio assim. Tem que ter um pouco de mobilidade também. Isso, agora faz o Press. Já fez? Fez, fez fácil. Boa. CrossFit! Aê, ó lá, ó. Como eu falei, como eu falei, mas a gente de CrossFit, galera, especialidade. É de uma Messa CrossFit. Ó, easy. Tenta agachar mais. Tipo, é quase cócoras. Acho que é o mais difícil. É você que eu... Não, você que é fácil. Mano, eu não sei o que eu fiz, então, porque é mais fácil. Eu durmo de cócoras, tá ligado? Ah, tá explicado. Assim, sabe? Aham. Você dorme assim? Esse cara é meio estranho. É. O Flamina revelou um segredo pra gente, que eu tô impressionado. Que é que ele dorme de cócoras. Imagina a cena do Flamina. A casa dele, você entra a casa dele e tá assim, ó. A cama do lado, tá ligado? Mano, como assim, velho? É sério isso? Então, o décimo nível é nós três dormi de cócorro. Poxinha. Finalmente, alguma coisa que eu faça muito bem. Vamos pro nono nível agora, que é um... Basicamente, um balanço pra barra, né? Não sei nem se tem um nome certo pra isso daí. Que tá na tela aí, também, o anime que faz essa parada. E a gente vai... Eu acho que é. Eu vi o cara de cabelo verde. Mesquitinha pode começar já, que ele tá ali, ó. O que tem que fazer? Isso aqui. Usar como se fosse um marcado gigante. Usar como se fosse... É. Vai, Mesquitinha. Agora vai, hein. 100%. Ah! Isso aqui não. Nossa. É, mano. Eu ainda queria colocar mais uma... Ele queria colocar... Guilherme, ó. Uaaaaah! É um foda aqui. Deixar mais baixo pra ficar mais difícil. Caramba, olhando aqui. Não foda a volta, mano. Não parece que é tão treta. Aí você pega o ferro. É, quando você pega no ferro, a história é outra, né? É, é diferente, né? Eu tenho dois agora. Segura aí. O balanço é o mais forte de nós dois, né? Não é. Exatão, né? Você vai cair em cima de mim. Ó, ó, ó. Voltou, voltou. Monstro demais. Que que é isso, velho? O Flamina é o futuro da calistenia do Bodybuilding, ao mesmo tempo. É. E agora só falta o décimo nível, que é o último, né? No anime, ele faz uma flexão de ponta cabeça com peso na perna, né? Uma barra. Ponta cabeça, rende-stand? Exatamente, mas rende-stand. Estou fora. O problema é que a gente tá na praça. Então é muito difícil de a gente conseguir amarrar o peso no pé. Não teria como. Normal. Na verdade, teria. Teria. Teria? Tenho uma ideia. Cheguei. Sem o peso, mas na barra alta, né? Pra ficar um pouco mais legal. Leve demais. Tá bom? Tá ótimo. Boa, valeu. Nossa, tá meio ruim de equilibrar. Vamos lá. Faz 31 anos que eu não faço isso. 31 anos que você não faz isso? Você tem quantos anos? 31. Ué. Bora. Fecha. Vamos. Bora. Faz três, só pra humilhar. Humilhar a gente. Bora. Três. Bravo demais. Então, acho que a gente pode considerar que conseguimos cumprir todos. Cara, fala pros criadores. É pouco, né? Ah, mas aí no finalzinho a gente conseguiu desenrolar até a cabeça, pelo menos. O pior eu acho que foi o da Barra com a mão só. É, teve que roubar. É, esse aí foi na roubada. Mas aí vocês comentem aí, se considerou ou não considerou. Fechou? Então é isso. Se inscreva no canal e comentem pra mais vídeos com o Douglas e com as que tinha.